Tudo bem aí? Vamos gravar agora a camisa cacique pra você ver aí ó, essa aqui é a parte de baixo que fica no chão. Precisa sempre montar ó, esse barquinho, esse parafuso. Pode ver que um lado tem dois, o outro lá tem um, o outro lá tem dois buracos e vai pro 15. A parte de baixo aqui ó, a madeira de caçom. Mesmo esquema. Esse aqui vai encaixar aqui. Opa, errei. Ao contrário. Se você quer o contrário aqui, você vai colocar ela assim ó. Agora vai prender ali, né? Só que também essa tem outro modelo. Essa também pode colocar um vidro direto aqui em cima. Essa aqui é a parte de baixo. Você vai colocar aqui agora o pé. Um pezinho aqui. Depois para a cozinha. Agora para prender ela no tampo da mesa, tem que colocar esses negocinho aqui na chapa de ferro. Vamos lá. Veio a senhora virar lá de novo. Centraliza. Prontinho. Você vê que ela tem um relevozinho assim, que ela vai ficar quase forte, né, e parafuso de dois tamanhos. O primeiro vai o tamanho do grande. Lembrando que isso aqui é sempre para cima, esse buraco. Você vai saber porquê daqui a pouco. Tá uma fusão, um do outro, pronto. Assim, pronto. Não, não faz, né? Assim. Quanto que é isso, brincadeira, hein? Sempre para dentro assim. Porque os detalhes sempre mostrando para fora. Já está feito um lado. Bom, feito isso, está feito um paticote. Você vai colocar na lateral. Com um parafuso menor. Não. Vou colocar no freio. Vai atender agora, porque... Agora você vai colocar no freio. Não vai ob 화�a na capital. Colocou. Agora vai colocar a escantoneira. Lembra dessa parte aqui? Vou colocar isso aqui. Vou dar apoio a sempre. Está pronta a parte de baixo. Colocou a sempre aqui. Esses dois vão encaixar com esse para frente. Agora vou colocar essa chapa aqui. O seguidor estava perguntando como colocar a chapa aqui. O assento vai encostar com o encosto aqui. Não vai encostar no outro. Só que por dentro. Está vendo aqui? Isso vai dar uma resistência. Mesmo a corda do outro lado. Tirando para cá. Pronto. 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 Está aqui feito já. Você vai pegar, ó. Pensa para a cozinha. Põe na pantoneira. Aqui a madeirinha para resistir uma cen. Essa é mais fora do que a outra que eu não tenho. Pronto. Só pedir para a grande sentar e experimentar. Muito bem Muito bem